Vim até aqui, derramar meu passado, de empanhar os pés que andar, morarim, sem carinho, receber. Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei, pois tu sabes por onde eu andei, conheces bem o meu perfume. Mas tu sabes também, que o meu choro é sincero, porém, não tenho nada a oferecer, meu Senhor. Mas te dou a minha vida, é tudo o que tenho. Recebe o meu nada, refaz a morada, a vida em mim. Me pegue em teu colo, me acalme em teu peito, sou teu sou eleito, e a minha essência é exalar teu cheiro. Vim até aqui, vim até aqui, vim até aqui, vim até aqui. Vim até aqui, vim até aqui, vim até aqui, não porque mereço, eu sei, pois tu sabes por onde eu andei. Vim até aqui, vim até aqui, vim até aqui, vim até aqui. Vim até aqui, vim até aqui, vim até aqui, vim até aqui. Enchei tu, sou teu, sou eleito, e a minha essência é exalar, eu cheiro, é tudo o que tenho, Recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim, me pegue em teu colo, me acalme em teu peito, Sou teu, sou eleito, e a minha essência é exalar, teu cheiro, Sim, meu Senhor, recebe o meu nada, habita em mim, habita em cada irmão que está entrando aqui, Não estou conseguindo ver o nome de todos, vejo que já tem oito pessoas, nove pessoas entrando aqui, Só vejo uns três nomes, mas tu bem sabes, meu Senhor, quem está aqui rezando, Quem está aqui nessa intimidade convosco, recebe o nosso nada, meu Senhor, Nos pegue no colo, nos acalme no teu peito, meu Senhor, que a nossa essência exale o teu cheiro, Sim, meu Senhor, habite em nós, reine em nossas famílias, reine em nosso trabalho, Reine na nossa cidade, no nosso país, nas nossas atitudes, meu Senhor, Deixa eu ver se eu consigo ver algum nome aqui, alguns eu consigo, Sandra Passagem, Bom dia, bom dia Maria, Maria Elza, bom dia, bom dia Exaltina, Vanusa, bom dia, bom dia Valdirene Baleiro, Claudinho Passagem, bom dia, Que Deus abençoe cada um de nós, gosto de chamar cada um pelo nome, Porque é assim que Deus nos chama, mas não consigo ver todos, Que Deus abençoe cada um de nós nessa manhã, Que Ele já vá acolhendo as intenções do nosso coração, Já coloco hoje a intenção pelo aniversário do meu pai, Ele que tem um privilégio, gente, graças a Deus, Aniversário ontem e hoje, não é meu pai? Ontem e hoje. É ontem, pela certidão de nascimento, E hoje que foi o dia real do nascimento dele. Agradeço a Deus e Nossa Senhora por isso, E um bom dia para quem está entrando aí, Todos os irmãos e irmãs, Peço adeus por todos vocês e que Deus abençoe a todos. Amém. E o Salmo 30, em algumas traduções 31, Fortalecei os corações, Vós que ao Senhor vos confiais, Como é grande, ó Senhor, vossa bondade, Que reservastes para aqueles que vos temem, Para aqueles que em vós se refugiam, Mostrando assim o vosso amor perante os homens, Na proteção de vossa face os defendeis, Bem longe das intrigas dos mortais, No interior de vossa tenda os escondeis, Protegendo-os contra as línguas maldizentes, Seja bendito, Senhor Deus, Que me mostrou seu grande amor numa cidade protegida, Eu que dizia quando estava perturbado, Fui expulso da presença do Senhor, Vejo agora que ouvisteis minha súplica, Quando a voz eu elevei o meu clamor, Amai o Senhor Deus, Seus santos todos, Ele guarda com carinho os seus fiéis, Mas pune os orgulhosos com rigor. Amém. Reconheçamos que necessitamos do amor e da misericórdia de Deus, Para bem celebrar esse momento, Por isso peçamos perdão, Tende compaixão de nós, Senhor, Porque nós somos pecadores, Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia, E dai-nos a vossa salvação, O Senhor, Deus da vida e do amor, Perdoe as nossas ofensas, As nossas faltas, Que são tantas, meu Senhor, Na tua presença, E nos dê a paz. Amém. Fátima, bom dia, Valdirene aqui parabenizando meu pai, Deus abençoe cada um de nós, Pelo sinal da Santa Cruz, Livre-nos Deus nosso Senhor, Dos nossos inimigos, Em nome do Pai, Do Filho e do Espírito Santo, Amém. Divino Jesus, Nós vos oferecemos esse texto que vamos rezar, Meditando nos mistérios da nossa redenção, Concedei-nos virtudes que nos são necessárias Para bem rezá-lo, E a graça de ganharmos as indulgências Dessa santa devoção. Oferecemos particularmente em desagravo Dos pecados cometidos Contra o Santíssimo Coração de Jesus E o Imaculado Coração de Maria, Pela paz do mundo, Pela conversão dos pecadores, Pelas almas do purgatório, Pelas almas dos nossos parentes falecidos, Pelas intenções do Santo Padre, o Papa, Pelo aumento e santificação do clero, Pelo nosso vigário, pelo nosso paroco, Pela santificação das famílias, Pelas missões, Pelos doentes, meu Senhor, Que são tantos nesse mundo, Pelos agonizantes, Aqueles que estão em agonia agora, Dê, meu Senhor, Aquele último instante para um arrependimento contrito, Para reconhecimento que o Senhor é o único Salvador nosso, Por aqueles que pediram o que prometemos às nossas orações, Por todas as nossas intenções particulares que agradam a Deus, Pela nossa cidade, Pelo nosso país, Pelo amor e pela paz no mundo, Obrigada, Maria, Parabenizando meu pai, Nilceia, Bom dia, Que Deus te abençoe, Minha irmã, Que Deus te sustente, Que Nossa Senhora te coloque no colo, Quando necessário, A você e a sua família, Verônica Azevedo, Bom dia, Seja bem-vinda, Que Deus abençoe cada um de nós, Tem mais pessoas rezando conosco, Não consigo visualizar o nome, Me perdoem, Porque não consigo, Mas Nossa Senhora sabe, Cada um que está aqui rezando, E ela já acolhe no seu colo, E acolhe as intenções do coração de cada um de vocês, Luciene Soares, Bom dia, Bom dia Marcos Henrique, Deus abençoe todos vocês, Coloco os seus co-irmãos também, Marcos, No coração de Nossa Senhora, A sua vida, A sua missão, Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, E em Jesus Cristo, Seu único Filho, Nosso Senhor, Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, Nasceu da Virgem Maria, Padeceu sobre pontos pilatos, Foi crucificado, Morto e sepultado, Desceu a mansão dos mortos, Ressuscitou o terceiro dia, Subiu aos céus, Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Junta de vida julgar os vivos e os mortos, Creio no Espírito Santo, Na Santa Igreja Católica, Na comunhão dos santos, Na remissão dos pecados, Na ressurreição da carne, Na vida eterna, Amém. Pai nosso que estás no céu, Santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu, Nossa Senhora trouxe aqui também para a oração, José Eduardo, Bom dia meu irmão, Que Deus te abençoe, Que Nossa Senhora acolha as intenções do seu coração nessa manhã, Obrigada Maria Elza, Deus abençoe, Parabenizando aqui o meu Pai, Louvado seja Deus sempre, Obrigada a todos que estão me parabenizando, Desejo tudo de bom para eles, E agradeço de coração, Amém, O anjo do Senhor anunciou a Maria, E ela concebeu do Espírito Santo, Ave Maria cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós pecadores, Agora e na hora da nossa morte, Amém. Marli Correia, Bom dia, Daiane Barbosa, Bom dia, Deus abençoe cada um de vocês, Que Nossa Senhora já visite seus lares, Visite os seus, E hoje eu sinto muito em pedir Nossa Senhora Para colocar cada um que muito necessita do colo dela, Em seu colo, E para que ela possa dar o seu ombro, Eis aqui a escrava do Senhor, Faça-se em mim segundo a vossa palavra, Ave Maria cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós pecadores, Agora e na hora da nossa morte, Amém. E o verbo se fez carne, E habitou entre nós, Ave Maria cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós pecadores, Agora e na hora da nossa morte, Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo, Amém. Vinde Espírito Santo, Vinde por meio da poderosa intercessão, Do Imaculado Coração de Maria, Vossa amadíssima esposa, E hoje contemplaremos os mistérios gozosos, Nessa primeira dezena, Coloco cada intenção, Que cada irmão, Cada irmã traz hoje, Aquelas que estão sendo colocadas nos comentários, Mas aquelas também que estão no coração de cada um, Coloco também uma intenção, Que muito recebi pedido essa semana, Que é por perícia médica, O meu Senhor, Torne o coração dos peritos mais maleável, mais flexível, Quantas pessoas necessitadas, meu Senhor, do benefício, E voltam reprovadas, Haja, meu Senhor, Naquele momento da perícia, O Senhor bem conhece a necessidade dos vossos filhos, Vá, ó luz do Espírito Santo, Ó paráclito, Naquele momento, Não deixe que os necessitados Saiam sem uma aprovação, Na pessoa do meu Pai, Rezo por todos os aniversariantes de hoje, Dessa semana, Desse mês, No primeiro mistério, Contemplamos a anunciação do Arcanjo São Gabriel, A Nossa Senhora, Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu, Ao pão nosso cada dia nos dá hoje, Perdoai as nossas ofensas, Assim que nós perdoamos quem tem ofendido, E não deixei que a internação, Mas me valda o mal, Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendito sois vós entre as mulheres, Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, E agora e na hora da nossa morte, Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendito sois vós entre as mulheres, Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, E agora e na hora da nossa morte, Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendito sois vós entre as mulheres, Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, e agora é a hora da nossa morte. Amém. Ó Deus, o Senhor que é dono da noite e do dia, abençoai a cada um de nós. A gente vai percebendo como a luz do sol já começa a ir clareando o dia. E nós estamos aqui, meu Senhor, vivos, nessa intimidade convosco, tudo por sua misericórdia. Gratidão, meu Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, e agora é a hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora, traz aqui também Tiago Souza. Bom dia, meu irmão. Que Nossa Senhora acolha as intenções do seu coração nessa manhã e zele por sua família. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, e agora é a hora da nossa morte. Amém. Rezo pela irmã de Maria Elza. Rezo por todas as intenções do seu coração, minha irmã. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, e agora é a hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, e agora é a hora da nossa morte. Amém. A gente vai percebendo como que Deus vai cuidando, como que Deus vai colocando a sua mão. Não é isso, minha irmã? O Leguina Gama, bom dia. Bom dia, Azusa. Que Deus abençoe vocês e que Nossa Senhora já acolha as intenções do coração de vocês nessa manhã. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, e agora é a hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, e agora é a hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, Jesus, manso e humilde de coração, ó doce coração de Maria, que é nossa guia. Nessa segunda dezena, rezo pela intenção dos irmãos, mais uma vez, cada um de nós, Senhor, que está aqui, está porque confia em vós. Nós sabemos, meu Senhor, que podemos confiar em vós. Ai de nós em vós. Rezo por todo... O senhor queria colocar a intenção? Pai, pode falar. Eu rezo pela minha família, para meus filhos e a minha esposa, que está doente também, com problema do joelho, da cirurgia. Ela sempre é prejudicada com isso. E o mais, eu peço pela saúde da minha irmã, mulher de Geraldo, Maria e a Norita, que mora em Mato Grosso também. Eu peço pela saúde dela e pelos meus cunhados também. E por Orestes, minha irmã também, para a recuperação da perca da filha dela e rezo pela arma da filha dela também. Amém. Que Deus cuide de todos e pela arma de teus pais e meus irmãos, parentes e amigos parecidos. Pai para todos. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pelas intenções e pelos membros do grupo Unidos pela Fé, do WhatsApp, pelos grupos aí por quem Maria Elza pede, pelos grupos da nossa igreja e pelo fortalecimento do ECC. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Marlete Ferreira, bom dia, que bom que você está aqui rezando conosco. Que Deus te abençoe, minha irmã, que Nossa Senhora já acolha as intenções do seu coração e que zele por sua família. Suplico a Deus para que lhe acampem anjos celestiais em nossos lares, ao redor dos nossos, nosso trabalho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rezo pela intenção daqueles que estão rezando conosco e que eu não consigo visualizar o nome. Está entrando aqui Dolores Canguçu. Bom dia, que Deus te abençoe, minha irmã. Que Nossa Senhora acolha aquelas causas que nós conversamos sobre no coração de Nossa Senhora e no coração de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Mirtes, bom dia, seja bem-vinda. Já rezando aqui por sua mãe, que foi aniversariante também essa semana. Que Deus abençoe e que nessas bênçãos a ela que sejam abençoados todos da família. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, ó doce coração de Maria, Maria Santos, bom dia, que bom que Nossa Senhora já bateu aí na sua porta e te trouxe para a oração conosco, que ela acolha as intenções que você traz nessa manhã para o coração dela e do seu filho amado. Nessa terceira dezena, eu te suplico, meu Senhor, livrai-nos do orgulho e da soberba, livrai-nos, Senhor, da luxúria, da impureza, da mágoa, da falta de perdão. Amolecei o nosso coração, meu Senhor, para que possamos liberar o perdão. Não pode ter, meu Senhor, o amor e o ódio em um só coração. Liberai, meu Senhor, o perdão. Livrai-nos da falsidade, da ira, do ódio. Traga-nos, Senhor, diariamente a calmaria de Nossa Senhora, o silenciamento dela. Rezo por Quênia, que não estava bem, com a Chico Gunha, e por todos que estão com esse mal, pelo menos na nossa cidade aqui, Espinosa, Jaíba, Montes Claros, nessas redondezas, como a gente fala aqui, muita gente sofrendo com a Chico Gunha e é muita dor nas articulações. Livrai-nos, Senhor, dessa situação do mosquito, que os administradores possam dar um jeito com o fumacê, com a higienização da cidade, que os moradores também tenham esse cuidado. No terceiro mistério, contemplamos o nascimento do menino Jesus em Belém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Connosco, Adalir, não dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim nós perdoamos quem te ofendido, e não deixei cair em tentação, mas me valdo mal. Amém. Sim, Zusa, rezemos por esse casal, e rezemos por todos os matrimônios, fortalecei, meu Senhor, os matrimônios, traga diálogo à família, meu Senhor. Quando há desentendimento, tem uma causa, e muitas vezes é uma causa tão pequena, meu Senhor, até pelo orgulho próprio, um não cede. Quando aquele cede, o outro não cede. De repente é por dinheiro. Quantos desentendimentos, meu Senhor, quantas famílias vivem em pé de guerra, e os filhos vão assistindo aquilo, com o coração doído. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. rezo por Ana Paula Rezende, lembro de rezar também por Marta, que é aniversariante de hoje, Marta e do casal Sr. Zezinho e Marta, eles são missionários, já aproveito e rezo por todos os missionários, lembro aqui de Wilson Pereira, lembro de Júnior, eu esqueci o primeiro nome dele, mas Deus bem sabe quem é, rezo por Sr. Otião Bino, Cláudio Santos, Elesbon Júnior e por Sr. Zezinho e Marta, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Pelas pessoas com problemas nos olhos, baixa visão, de repente por uma consequência de alguma doença, perdem a visão, ô Senhor Jesus, traga sua luz a essas pessoas, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, e agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, e agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, e agora é na hora da nossa morte. Amém. Rezo por todos os enfermos. Ô meu Senhor, visitai os hospitais, as enfermarias, UTIs, pessoas acamadas em seus lares, quantos sofrendo, meu Senhor, nas ruas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, e agora é na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu. Socorrei principalmente as que mais precisais da divina misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração. Ave o nosso coração semelhante o vosso. Ó doce coração de Maria. Bendita a nossa nação e a nossa guia. Nessa dezena, eu rezo, meu Senhor, pelas pessoas que estão com processos de aposentadoria, que tanto precisam, meu Senhor, dessa aprovação. Pessoas com causas na justiça, meu Senhor. Quantas causas que são tão injustas, mas que o Senhor possa ajuizar cada causa. Tânia, bom dia. Tânia Márcia, que Deus te abençoe, minha irmã. Que Nossa Senhora já acolha as intenções do seu coração. Fico tão feliz quando Nossa Senhora vai trazendo seus filhos para a oração conosco. Louvado seja Deus por isso. No quarto mistério, contemplamos a apresentação do menino Jesus no templo e a purificação de Nossa Senhora. Maristela de Freitas, bom dia. Deus te abençoe. Deus abençoe sua família. Já rezei aqui pelos membros do Grupo Unidos pela Fé, do qual você é administradora. Que Deus possa trazer bênçãos e luz para cada um. E que possa trazer a cura para os enfermos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ó Pão Nosso, cada dia nos dá ouro e perdoai as nossas ofensas. Assim nós perdoamos quem tem ofendido. E não deixei cair tentação, mas me valdo o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na rua da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na rua da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na rua da nossa morte. Amém. Ore, espere e confie, dizia São Padre Pio de Pietra Eucina. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na rua da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na rua da nossa morte. Amém. Rezo por todas as intenções que estão no meu caderninho, no caderninho de Wilson, de Verônica, as intenções que cada irmão, cada irmã tem aí no coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na rua da nossa morte. Amém. Rezo pelos estudantes, por suas necessidades, que o Espírito Santo possa trazer a luz necessária para que eles possam ter um foco e seguir seus objetivos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na rua da nossa morte. Amém. Rezo por todos que vão passar por algum concurso público, por algum processo seletivo. Rezo também, meu Senhor, pelos servidores da educação. Quantos estão aí com o coração aflito? Porque vão passar aí pelas designações. São tantas aflições, meu Senhor. Cada um precisa do seu trabalho e há uma concorrência grande. muitos lugares para escolher. De repente, precisa de estar em um lugar. Às vezes, até na própria cidade e tem que trabalhar em outra cidade, porque não consegue uma vaga. Então, o coração fica muito aflito mesmo. Traga, meu Senhor, a calmaria de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Sim, Dolores, rezemos para essa causa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós, Santa Faustina, rogai por nós, Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós, São Padre Pio de Pietreucina, rogai por nós, Ó doce coração de Maria, seja a nossa salvação e a nossa guia. Nessa quinta dezena, meu Senhor, rezo por todas as famílias dos que rezam conosco aqui, em tempo real, aqueles que vão rezar depois, que de repente a gente nem fica sabendo que rezou conosco, porque reza através dos links, e a gente não vê visualização, o importante é rezar, meu Senhor. Nossa Senhora pede, reze, 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 volte para o meu Filho Jesus o mais rápido possível, enquanto há tempo. Nós sabemos que é verdade, nós sabemos que já vivemos tempos muito difíceis, meu Senhor. Traga teus filhos para oração, traga seus filhos para louvar Jesus, para o coração de Jesus e para o coração de Nossa Senhora, para se afastarem, meu Senhor, das coisas prazerosas do mundo, porque fomos criados para o céu, e o verdadeiro prazer está no céu. No quinto mistério, contemplamos a perda e o encontro do menino Jesus no templo, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, a sermos nós, perdoando quem te é ofendido, e não deixei cair tentação, mas me valde o mal. Amém. No Salmo 105, Salvai-nos, Senhor nosso Deus, reuni vossos filhos dispersos pelo mundo, para que celebremos o vosso santo nome, e nos gloriemos em vosso louvor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é a hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é a hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é a hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Concedei-nos, Senhor nosso Deus, adorar-vos de todo o coração e amar todas as pessoas, meu Senhor, com verdadeira caridade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, ó doce coração de Maria, seja a nossa nação e a nossa guia. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e sempre, tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo. E para mais vos agradecer, vos saudamos com uma salve Rainha. Salve Rainha, Mãe da Misericórdia, vida do sur e esperança nossa, salve. A vós, Bradamos, agradados, filhos de Eva. A vós, suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a divulgada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste descer, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida, Mãe de Deus, Rainha dos Anjos, advogada dos pecadores, refúgio e consolação dos aflitos e atribulados, Virgem Santíssima, cheia de poder e de bondade, lançai sobre nós um olhar favorável para que sejamos socorridos por vós, minha Mãe, em todas as necessidades em que nos encontramos. Lembrai-vos, ó clementíssima Mãe Aparecida, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que tenha a vós recorrido, minha Mãe, invocado o vosso santíssimo nome e implorado a vossa singular proteção, que fosse por vós abandonado. Animados com essa confiança, a vós recorremos. Tomamos-vos de hoje para sempre por nossa Mãe, nossa protetora, consolação e guia, a nossa esperança e luz na hora da morte. Livrai-nos de tudo o que possa ofender-vos e ao vosso santíssimo Filho Jesus. Preservai-nos de todos os perigos do corpo e da alma. Dirigi-nos em todos os negócios espirituais e temporais. Livrai-nos da tentação do demônio para que, trilhando o caminho da virtude, possamos um dia ver-vos e amar-vos na eterna glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. E o Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Angélica Santos, bom dia. Entrou aqui, quase que eu não vejo, estava passando o nome aqui. Que Deus te abençoe, minha irmã. Que Nossa Senhora acolha as intenções do seu coração. Se puder retomar depois no vídeo. Mas que Nossa Senhora já acolha as suas intenções. Glorifiquemos o Senhor com a nossa vida. Sejamos sal da terra e luz do mundo. Pela intercessão de Nossa Senhora, de São José e de São Miguel Arcanjo. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Gratidão, meu Senhor, porque o Senhor nos sustenta. O Senhor mesmo que nos traz para essa intimidade convosco. Porque o Senhor bem sabe o que o Senhor pode fazer por nós. Gratidão, meu irmão e minha irmã, pela fidelidade a quem pode fazer por nós. Por essa intimidade diária com Deus e Nossa Senhora. Gratidão por estar aqui rezando conosco. Porque assim nós também somos fortalecidos em nossa fé. E sabemos que estamos no caminho certo. Tenhamos todos a paz de Jesus e o amor de Maria. Bom dia. Hoje estou aqui Não porque mereço, eu sei Pois tu sabes onde eu andei Conheces bem o meu perfume Mas tu sabes também Que o meu choro é sincero Porém Não tenho nada a oferecer Meu Senhor Mas te dou a minha vida É tudo o que tenho Recebe o meu nada Refaz a morada Habita em mim Ainda não estou com o tempo Mas a és Que o meu hahaha